E treze é o Leonardo. Não, é o outro Leonardo. Pode ser. Esse aqui está ligado. Dá para se mexer, né? Oi. Vocês estão no lugar certo, né? Realidade virtual, não é isso? É isso, tá, legal. Às vezes tem algum perdido aí, né? Então, vamos começar, que já passou um pouco do tempo. Eu falava muita coisa, né? 5 e 5, 5 e 8. Então, vamos lá. Eu vou ter que ficar aqui próximo, porque o controle é analógico. Tipo assim, não é o wireless aqui, o negócio. Então, eu vou ter que ficar aqui, por um ponto para frente e para trás com o dedão, certo? Então, muito bem. Meu nome é Caio, né? Eu sou um startupeiro que tomou aquele boxe do mercado. Não sei se vocês viram um videozinho já, que o cara de startup, ele começa super feliz, lá, Unicorn, ou Canvas, não sei o que, e toma um murro no zóio, que é o mercado. Então, eu tomei esse murro no zóio, né? Essa palestra eu dei mais ou menos ela há dois anos. Quem tava aqui há dois anos atrás e viu a mesma palestra? Algum de vocês, não? Não, né? Então, é bom. Porque a motivação aqui é a seguinte, é realidade virtual com software livre. Então, eu to mexendo com VR praticamente desde 2014, né? A gente começou, que era a idade, sei lá, da pedra lascada, né? Porque tinha, VR começou há muito tempo, né? E agora, ela teve um novo renascimento, porque a gente tem tecnologia, tem Google da vida, Facebook da vida, que deram um avanço e um retrocesso ao mesmo tempo, né? Mas eu falo disso. O que eu faço da vida? Eu sou engenheiro, eu sou um cara de governo também, é que eu trabalho no governo, e eu lido com cultura, né? A minha atividade básica é análise de dados, né? Análise de dados e geoprocessamento, né? Eu entrei nessa com a intenção de analisar dados em ambientes imersivos, né? Que até hoje não se dematerializou, porque... É uma coisa muito abstrata expressar dados, né? Em um ambiente virtual, né? Como criar um mundo de dados? Um mundo de dados é uma moção bolinha, são quadradinhos, é o mar, é na praia, é voando, sei lá. Então, até agora a gente não tem uma solução boa para isso, né? E também, do outro lado, tem o mercado, né? Que mercado precisa disso? A velha pergunta, né? Eu tive uma ótima ideia, mas alguém precisa dela, né? Então, é um dos problemas de uma empresa. Você tem que vender alguma coisa, né? E se aquilo que você está vendendo ainda não é demanda, ou talvez nunca seja demanda de mercado, você dançou. Certo? Então, vamos lá. O meu e-mail aqui é Caio, né? A empresa é Virtual Reality for Business Intelligence, que não é BI de... Não é BI, é para Business and Intelligence. Quer dizer que é realidade virtual para negócios e inteligência de negócios, tá? É porque BI é um conceito antigo, né? Hoje é BA e amanhã vai ser BI, sei lá. Sempre muda, porque existe a confusão. A gente criou em uma época em que BI era alguma coisa e hoje não é mais. Mas o significado não é esse, tá? Só para contextualizar vocês, né? Então, o que a gente vai falar? Um pouco o que é realidade virtual. Hardware livre. É conteúdo, que são as experiências e mais software livre. Que a gente não pode falar de VR sem falar de hardware livre também. A gente vai falar um pouco de hardware e um pouco de software, tá? Porque só software, você tem uma visão muito estreita disso tudo, né? Então, o que é realidade virtual? Isso é um conceito ainda em briga e ainda não existe um parágrafo único que defina isso, né? Mas uma definição livre, posso dizer que realidade virtual é nos transportar para um outro mundo, certo? Para um mundo com tecnologias imersivas, a gente está aqui nessa realidade e a gente vai para outra realidade, certo? A gente engana o nosso cérebro e ele acha que ele não está aqui nessa sala. Ele está, sei lá, numa praia ou está dentro de um joguinho, tá? Isso precisa do quê? Das tecnologias imersivas, né? As tecnologias imersivas são aquelas que fazem o nosso sistema sensorial ser enganado e ele pensar que está em outro lugar, tá? Sensorial visual, tátil e outras formas, tá? O que a gente vai falar aqui, quer dizer, o que se usa muito, né? Quer dizer, hoje, né? Quer dizer, a prática disso, né? Como os softwares são... Tem várias formas disso. Tem os browsers, softwares stand-alone compilados e como você... Como é que fala? Como é que se diz? Entra nisso. Aí você usa... HMDs. Não sei se vocês sabem o que é HMDs. HMDs são aquelas caixas, né? Caixas ou óculos. É quem nunca viu um óculos na vida? Eu não trouxe dessa vez porque eu acho que todo mundo já viu, né? Aquele... O Cardboard ou... O Oculus Rift ou outro. Quem não sabe o que é isso, levante a mão. É quem não sabe o que é o Oculus Rift ou... Ou nunca viu um Cardboard na vida. Todo mundo já viu, né? Ótimo. Porque há dois anos atrás, essa pergunta era meio a meio, né? Porque era uma coisa que, felizmente, a tecnologia já saiu do hype, né? E a VR já passou pelo vale da desesperança, né? E ela tá naquele morrinho longo, né? Da realidade, que é onde a gente tá hoje. Há dois anos atrás, a gente tava no hype. Então, nossa, que legal, isso vai mudar o mundo e tal. E não vai mudar o mundo. Quer dizer, caiu no vale da desesperança, né? Tipo assim, o mercado e tal. E agora a gente tá na realidade que VR é um nicho, né? É um nicho... É um nicho... Alguns dizem uma elite, né? Mas é só um pequeno nicho que demanda grana, demanda equipamentos caros. E, infelizmente, ela não se popularizou como o Google Queria, por exemplo. Ou de outros, né? Mas no futuro vai, né? Fizeram até um filminho ano passado que é o... Como é que é? Game Player One, né? Como é? Player Number One? Como é que é? Como é? É, então, o jogador número um lá. Que é uma tentativa de... Olha, é isso que a gente quer, né? Quer dizer, não a história, né? Que a história é meio bizarra. Mas é... É, o conceito. O conceito é aquilo ali mesmo. Vamos lá. Então, quais são as aplicações de VR, né? São as da nossa imaginação. O que vocês acham que VR serve pra quê? Por exemplo, a gente começou com uma empresa lidando com arquitetura. Depois passamos pra decoração. Paisagismo, né? Que é um... Que não é decoração, tá? Medicina. Não fizemos projetos. Porque lidar com os médicos e lidar com a segurança é muito complicado. E os projetos demandam muita gente e muito tempo. Então, pra sobreviver, você tem que fazer dinheiro rápido no mercado. Então, eu sou um cara meio lá, meio cara. Como fazer isso, sobreviver e lucrar rapidamente. Um projeto que dure 10 anos, não dá. Pra academia, pras universidades e pra governos, dá. Agora, pra mundo real, ou você fez grana em 3 ou 4 meses ou você tá morto. Certo? Educação, que eu acho que é o forte disso mesmo. Que a retenção em várias áreas, né? É muito maior você estando dentro de um mundo do que você ouvindo isso aqui, por exemplo. Esse modelo de educação é terrível. Que é o monólogo, né? Tô aqui e vocês aí sentados. Isso é terrível. Quer dizer, se vocês estivessem imersos em um mundo em que eu falasse isso, ou numa praia, ou sei lá o quê, seria muito mais interessante e vocês iam reter muito mais do que simplesmente ficar sentados aí, né? Olhando pra mim, né? E daqui a meia hora, dormindo, né? Então, pra educação isso é muito bom. Porque, por exemplo, tem algumas experiências do universo. Que as pessoas que passam por ela, a molecada e jovem, adultos, idosos, o cara pira. Porque, na prática, aquilo entra dentro do cérebro dele de uma forma que ele nunca mais esquece. Porque não é simplesmente uma imagenzinha. O cara foi transportado pro lado de lá, certo? E o entretenimento, que é o forte hoje em dia aí, né? Quem nunca viu um filme 360? Você sabe o que é isso? Sim, viram já, por exemplo, sei lá, no YouTube, né? É que você gira o videozinho, mas dentro de um... Quer dizer, tipo, usando um cell holder, quer dizer, tipo, com algum tipo de óculos. Quem nunca viu um vídeo assim de vocês? Então, tipo, arranja um óculos, ou até o famigerado Cardboard, que a experiência não é muito boa, pra você entender o que significa você estar dentro de uma ação, né? Quer dizer, mesmo passivamente, né? Só que imersiva, né? Você tá vivendo, por exemplo, sei lá, o que não é indicado, por exemplo, a montanha-russa, né? E você tá na montanha-russa e você, com pouco tempo, né? O seu cérebro, ele desliga ou esquece que você tá aqui e não lá, entendeu? É muito louco isso. Então, esse é o ponto de VR. Quer dizer, são raras as pessoas que em pouco tempo elas não têm a percepção vívida que ela tá em outra realidade. Não porque ela esteja ou porque a qualidade é muito boa, mas porque o cérebro se adapta e ele cola, tipo, na mente e ele vai embora. Então, aqui as aplicações, né? A gente vai ter que falar, então, sobre o hardware, né? O que se usa, né? Se usa aqueles, esses óculos da vida, né? São head-mounted displays. O que são head-mounted displays? São displays da cara, né? São duas telinhas na frente da sua cara, é só isso. Os caras fazem um design maravilhoso e tal, mas são duas telas em frente dos seus olhos. Esses óculos todos são isso. Tem outras formas disso, que, tipo, futuras de pesquisa, mas elas não são práticas ainda. O mais prático ainda, hoje, é você pegar o seu celular, né? Colocar ele numa caixa de sapato, né? Basicamente é isso, né? Esses óculos são isso, uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato com duas telinhas e enfiar nos seus olhos. Conforme a sua cabeça gira, né? A imagem gira relativa àquele mundo tridimensional que tá lá dentro, tá? O que mais? Os hardwares mais famosos aí são o Oculus Rift, né? Que era da Oculus, que o Facebook comprou. E pra catástrofe da Oculus, porque na prática, esses grandes eles compram e eles acabam com a inovação. Quer dizer, a Oculus, pra quem não sabe, ela foi fundada pelo cara que fez o Doom, sabe? O Carmack lá. E aí, tipo, após a compra do Facebook, todo o ambiente de criatividade foi destruído. Eles fazem o quê? Põem uma store da vida e acabou a criatividade. Só grandes estúdios e grandes empresas que podem fazer conteúdo. Quer dizer, você pode fazer, mas que capacidade você tem de concorrer com um grande estúdio de game ou de conteúdo? Quase nenhuma. Antes disso, era um ambiente aberto, que as pessoas podiam fazer as suas experiências e colocar lá. Tinha experiências muito loucas, insanas, outras não seguras, seguras. Era um ambiente de criatividade pura. Hoje já não é. Só pra vocês entenderem que esses grandes, é muita propaganda, mas a história é sempre a mesma. É sempre tomar de assalto a tecnologia pra eu vender ela e ninguém mais vender. Por isso que no mundo livre, a gente aqui, dá pra fazer VR sem usar a tralha desses grandes aí. É disso que eu estou falando aqui hoje. Tem o HTC da Vive, que é um outro HDMD. E tem um livre, que é um Open Source VR, que é um hardware livre. Então existe um óculos livre com hardware livre. Então depois vocês procurem na Open, HDMD, Open ou SVR. E que está lá, ele não é tão bom, ele tem os seus problemas, mas o hardware livre. Continuando. Então o que é um HDMD? HMD é isso aqui. É uma caixa de sapato com duas telinhas dentro e uns sensores. Esses pontinhos azuis fora são receptores ou elementos que refletem o infravermelho para o tracker. Porque geralmente tem, quer dizer, em algumas soluções dessas tem o óculos e tem um rastreador na sua frente. Que ele rastreia, além de um acelerômetro como é o celular, que é só as forças, também tem algo que rastrea a sua cabeça. Para ter mais precisão. É uma solução melhor do que simplesmente um celular junto com óculos. Com duas lentes, na prática. O que mais? Então o hardware é isso. O basicão, que a gente tem outros, mas aqui são só nomes ao vento. Que são seguradores de celular. É que são cell holders. Aqui você põe seu celular, tem uma caixa de plástico ou o que quer que seja, com duas lentes. Então vocês devem ter visto a Samsung vendendo o tal do Gear VR, binóculos do Sul, o Google tem o Daydream, cardboard de outros tantos. Agora tem uma tonelada, mas essencialmente é tudo a mesma coisa. É um pedaço de plástico com duas lentes e o seu celular é o que faz a coisa acontecer. Aqui é um exemplo, é um outro, que é o da Fibron, que é uma empresa russa. É a mesma coisa, é o plasticão na sua cabeça e você põe o seu celular. Aqui é o Panorama, a esquerda superior é o da Vibe, a direita é o Oculus Rift, a esquerda é o da Samsung e aqui o famigerado Cardboard. Famigerado por quê? Porque há três anos atrás era uma boa ideia. Porque você pega um papelão, dobra, põe duas lentes, põe seu celular lá e vai embora. Só que essa era a tentativa de popularização. Boa tentativa, mas na prática, após alguns anos, se mostrou inefetiva porque a qualidade da experiência que você tem com um negócio desse é muito ruim. Então VR funciona assim, a primeira experiência é a única experiência. Então se o cara teve uma experiência ruim na primeira vez, como acontece às vezes que você está em shopping, que o cara põe lá a pessoa para pirar numa montanha-russa, ele tem uma experiência ruim. Então acabou. O cara falou, eu não quero mais isso, é uma droga, um abraço. Nesse caso aí também as lentes eram meio ruins, então é pior ainda, porque o campo de visão era muito estreito. Então você conseguia ver, como é que fala? Vaza, né? Vaza luz pela lateral, né? Então é um negócio de, é uma coisa meio óbvia, né? Que é um papelão dobrado e vaza luz por todo lado, além dele ficar todo sujo, encebado, né? E ficar torto é medonho, né? Mas é, quer dizer, é uma tentativa, né? Foi uma boa tentativa. Mas no ponto que a gente está hoje, isso é inadmissível. A experiência, a qualidade da experiência é tudo, né? Além do que também os celulares há três anos atrás eram o que? S6, S5, sei lá. Zero capacidade de processamento para você rodar alguma experiência que prestar, certo? Quer dizer, entendam que você está renderizando, né? Duas telas, um mundo tridimensional. Então se o seu hardware não tem capacidade para isso, é um abraço. Porque não pode haver lag. Lag é quando você, jogos antigos ou do passado, é tipo a hora que você vira assim, daí dá aquela pulada assim, isso é lag. Quando você tem isso dentro de VR, você mata a experiência. O cara já era, é game over. É game over, ou você tem um hardware mínimo, ou você não, melhor não fazer. Porque é game over para o cara que vai ter experiência, tá? Continuando, né? Aqui é o Daydream, que é basicamente a mesma coisa, só que feita com um carpete, né? Um carpetezinho bonitinho, quer dizer, é do Google isso aí, né? Antes era um papelão, agora é um carpete, né? Quer dizer, melhorou, né? Entre um papelão e um carpete, já dura mais, eu acho, do que o papelão. Mas a lógica é a mesma. E aqui embaixo, aqui à direita, é o Open Source VR, que é um hardware livre aí. Vocês procuram, tipo, na web. E, quer dizer, fazer em casa o seu, eu acho que é meio difícil. Mas tem o projetinho lá, comprar ou fazer, é a cultura nossa, quer dizer. Então, quem quiser fazer, faça. Quem quiser comprar, compre, né? E o bom disso é estar no jogo, né? Quer dizer, para quem acha isso relevante, né? Esse cara aqui é interessante, que isso aqui parece uma coisa de um desenho japonês, uma coisa, sei lá, uma coisa estranha aí. Mas é a tentativa de eliminar vários problemas de campo de visão e tal. E nesse caso aí, você tem duas... é 8K, certo? Então, para cada olho tem uma tela com 4K, certo? E com a capacidade de transmitir isso tudo. Esse 8K para o olho do cara, com precisão, com astreamento. O futuro é por aí, né? Porque com esse nível de pontos na frente dos seus olhos, você realmente tem uma percepção de... quer dizer, elimina vários problemas como efeito túnel, como vazamento de luz, como... Como é que se diz? Tipo, se o seu campo de visão está totalmente... é... completo, você não tem o efeito de que, na hora que eu giro, tem um pedaço aqui que está faltando, certo? O que acontece muito com esses óculos da Samsung e outros aí. Eu uso o celular, né? Porque na prática, falta um pedaço, né? Sempre, né? Então, o seu... Tipo, a parte externa do seu campo de visão, ela fica meio estranha, porque tem alguma coisa faltando, né? Então, isso elimina isso. Elimina que você tem, nesse caso, né? Uma imersão que é muito superior a outros. E realmente você consegue ter... Até as experiências que são interessantes. Porque o cara consegue não só ver a cadeira, mas também ver aquela cadeira que está ali, certo? Quer dizer, então, é como a gente vê, né? A gente não enxerga só isso aqui. A gente também tem o campo de visão externa aqui, que eu estou vendo aquela cadeira, estou vendo eles ali. Então, isso mata um pouco disso. Isso é basicamente o futuro. Isso é um protótipo chinês também lá. Ainda bem que os chineses estão fazendo muita coisa, né? Porque se deixar só na mão do americano, nunca vai dar em nada. É só store, store, store. Então, isso é ótimo, né? A coisa está caminhando e ela saiu do mainstream, certo? Então, vocês não vão ver muita propaganda disso. E não vai morrer, né? Porque na década de 90, VR explodiu de novo e morreu. Porque não tinha tecnologia, sabe? Acho que era Pentium 2, Pentium 3, sei lá na época, sem chance de processar nada em 3D em alta velocidade. Hoje dá. E as aplicações são tantas. E não são só aplicações paz e amor, né? Tem muitas aplicações militares, né? Tipo, além dos jogos. Então, isso não vai morrer agora. Então, isso é bom. Porque quem quiser entrar nessa, pode ter uma sobrevida muito grande. E é uma utilidade enorme. Só que o mercado é restrito, né? Não é como, sei lá, o de app, de web, que é uma farra. É uma coisa bem mais receita, porque quem pode consumir o conteúdo é só quem tem os devices. Isso já limita muito, né? Os hardwares, isso são os HMDs. Mas, se você está no mundo, em outro mundo, você quer interagir com as coisas, né? Por exemplo, eu estou com, em outro mundo, essa cadeira. Eu quero pegar essa cadeira e jogar em vocês. Como? Vou fazer isso, né? Preciso de, ou alguma coisa que rastreia a minha mão, ou eu tenho algum point device. Que é algum controlinho, alguma coisinha que saiba que eu estou aqui, que eu quero pegar ali e jogar em vocês a cadeira. Tem várias soluções disso. Eu não vou ser específico em falar de todas, mas eu posso pensar com vocês aqui. Por exemplo, se eu estiver em outro mundo, o que seria ideal? Eu ter uma luva, eu não ter nada. Quer dizer, é da solução ideal na minha cabeça para o final. Seria eu pegar alguma coisa, eu estou aqui com a minha caixa de sapato na cabeça, e eu vi algo, eu pego algo e jogo em vocês. Certo? Sem nada, sem ter um dispositivo na minha mão. Certo? Isso é uma solução disso. É simplesmente um rastreador infravermelho que mapeia tridimensionalmente a sua mão. Então, ela interage com aquele ambiente tridimensional, tipo a sua mão mapeada, e ela vai lá e interage tridimensionalmente. Eu já passei por algumas experiências com o Leap Motion, que isso era usado ao contrário. É bem interessante. Você realmente sente, você vê, é por isso que, é uma das coisas mais loucas que eu já passei por isso, quando você olha para o mundo imersivo, quer dizer, um jogo, ou o que quer que seja, e você vê a sua mão assim, você gira ela, com uma projeção tridimensional dela, e você fala, acabou, já era, eu nunca mais vou voltar. Porque é muito louco, sabe? É, claro. É. Porque só o fato de você ver a sua mão assim, e falar, nossa, que louco. Mas, mas isso não vende muito, né? Então, vem ver as outras soluções, né? Quer dizer, a minha, quer dizer, a BS acho uma boa solução. Essa é uma solução interessante, né? Porque aqui a gente tem, tem vários problemas. Quais são os problemas aqui? Alguém esse, esse coisa aí? Fala. É, então, é isso. O moleque está segurando uma banana enorme, duas bananas gigantes ali, quer dizer, essas bananas aí, depois de meia hora, elas começam a ficar pesadas, Joystick, joystick, o point device é um tipo de joystick, né? A locomoção, é. Também, o cara vai ter que ficar, quer dizer, locomoção, é muita locomoção, porque ele vai segurar algo, e aquilo, tipo assim, se você segurar algo, 100 gramas durante meia hora, começa a pesar 10 quilos, sabe? É isso. Outra coisa é o seguinte, olha aquele fio ali atrás, esse moleque, ele vai se enrolar nesse fio, e esse fio está ligado no computador, que tem uma GPU lá, que eles gastaram 10 mil reais, uma grana lá, e o moleque vai se enrolar, e vai levar tudo para o chão, vai cair tudo no chão. Essa é a real disso, certo? Então, a gente está no meio do caminho, é para tornar isso wireless, essa parafernélia toda aí, wireless, sem as bananas, O ideal seria, seria um, seria um, seria um óculos fashion, né? Vamos falar assim, um óculos fashion, e, sem as bananas, claro, e você só colocasse ele, e já era, entendeu? Isso seria lindo. Não, acho que no, no player number one, tem uma esteira no chão, que o cara corre, para um lado, corre para o outro, ele é meio maluco, Mas, onde é que eu vou ter aquela esteira? O futuro disso é um óculos sem nada, são óculos fashion, que você coloca isso aí, e você está imerso, sabe? Mas, é só para você entender um pouco da realidade da coisa, porque o marketing, da venda disso é lindo, mas a prática é meio, não é bem assim, tá? Aqui, sei lá, aqui é um, basicamente é o que seria o ideal, quer dizer, não é isso, porque isso aí é o óculos da Samsung, mas é só ilustrativo, tá? Tá, então, a gente vai falar o seguinte, agora para a software, o conteúdo hoje é feito como, quer dizer, você tem, tem, tem três formas disso, você tem, os vídeos imersivos, que não são realidade virtual, tem uma controvérsia, mas não são, você não interage com os vídeos, você está imerso, é um nível de imersividade, tem vários níveis de imersividade, esse é um nível de imersividade, e, alguns dizem que é, mas não é, o mercado diz que é realidade virtual, não é, tá? Você não consegue interagir com o filme, você está lá passivamente lá, você está imerso, lá vomitando, beleza, mas não é, tá? Outra coisa, é você, com os engines de game aí, você cria um mundo tridimensional, e você está imerso, aí você interage no mundo, você faz o que você quer no mundo, beleza, VR, tá? Mais imersividade, mais interação. E também, que é o, que é o, o ovo de colombo da coisa, é que a realidade virtual seja distribuída pela web, tá? Porque tudo isso segue o modelo famigerado da, do que? Das stores malditas, né? As stores é o que? Você paga e tem conteúdo, né? Certo? E alguns tem um frizinho lá, mas na prática você vai ter que pagar em algum momento, tá? A boa ideia é o que? Que você consiga, que o browser, né? Consiga rodar todo aquele ambiente tridimensional, né? Via web, né? Claro, que ele baixa os modelos e tudo, e você está imerso. Aqui vão ter duas palestras, eu acho, acho que na quinta, e acho que no sábado, sobre A-Frame. A-Frame é isso, é um padrão, vai, é do W3C também, é uma briga ainda, mas para fazer isso, que com pouco código, você faz, eu quero criar o meu mundo, coloca uma ilha lá, coloca umas árvores, e aí você dá play lá, e está dentro do mundo. É legal. Só que esbarra no browser, que o browser ainda, quer dizer, as arquiteturas, ele não está conseguindo fazer o que um engine compilado lá embaixo, lá no hardware, faz, certo? Então, espera-se que se evolua para isso, para que a gente consiga consumir conteúdo imersivo, não é mesmo, pela web. Tipo, assistam as A-Frame, vai ter duas, é interessante, porque o código é simples, é um códigozinho vagabundo, e aí você põe, se você tiver os devices, ou até no seu celular, você põe e vai embora. É bom porque populariza, tira a necessidade de você ter um engine inteiro rodando, aquela coisa que é complicada, quer dizer, aprender a programar naquela tranqueira, sabe, esse tipo de coisa. É um meio do caminho ainda, é por isso que isso é uma evolução, e está evoluindo. A gente estava na idade da pedra lascada, lascada em 2015, hoje a gente está na idade da pedra polida, eu acho, aí talvez a gente não está na idade do bronze, vai ser em 2020, lá, que a gente já pega o bronze, e o UGA, é isso, nisso a gente está ainda como nas cavernas, batendo a cabeça, sabe, UGA, é isso, a gente não está ainda num ponto super legal. Tem muitas aplicações boas, não que as aplicações sejam ruins, mas a tecnologia ainda está, sabe, crescendo, evoluindo. Então eu falei, já falei, ou seja, o VR em 2015 era aquela casinha lá, aquela casinha, aquela casa lá, só o caco lá em cima, que era só a estrutura. Hoje ela está aqui embaixo, está sem janela, sem porta, é isso aí, o VR, a tecnologia como um todo, está em construção ainda. O marketing bonitão aí, fala que está tudo bom, é tudo maravilhoso, não é maravilhoso, está cheio de problemas, tem um milhão de problemas para serem resolvidos, mas eles estão sendo resolvidos devagarinho. Agora com uma velocidade menor, porque saiu do hype, saiu daquela coisa hype, o óculos, mas eles estão sendo resolvidos porque é óbvio que a utilidade é incrível. Muitas das aplicações são tão, vai, sei lá, disruptivo, não vou usar esse termo disruptivo, porque isso é horrível, mas até o ponto de você fazer reprogramação, como é? reprogramação cognitiva, basicamente é isso. É um tipo de lavagem cerebral mesmo, o nome disso, o nome é essa, porque é um potencial enorme, porque você injeta do cérebro do cara o que você quiser, diretamente lá, Sabe aqueles filmes que o cara fica sentado e fica o negócio piscando, é quase isso. WebGL é o que falei para vocês, que é a VR na web. O que é bom, porque ela seria acessível, madura ainda não é madura, o bom é que tem comunidades, tem várias comunidades por tudo que é lado aí desenvolvendo, tem gente, tem código aí para cacete, GitHub, se você vai atrás, tem uma tonelada, quer dizer, não precisa, é o que o Cois falou aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, já era, é Ctrl-C, Ctrl-V e run, não tem negócio de, você vai fazer uma coisa do nada, vai nada, você pega lá os modelos 3D, coloca lá e sai fazendo, eu fiz isso no passado também, quer dizer, aí um cara me mandou uma vez um e-mail que o modelo que eu estava usando não era dele, então eu falei, é, eu apaguei, mas tipo isso, mas é, e tá, então, no passado, você usava muito o 3JS, que era uma biblioteca em JavaScript, para fazer 3D na web, que não era para VR, agora, tem várias, tem E-Frame, React, VR, Janus VR, Visor IO, e tem mais umas 10 aí, o que liga aí, me parece que é o E-Frame mesmo, que tem a ver com padrões da web, do W3C, então, é uma coisa que pode sobreviver, mais, React, E-VR, também falam muito, mas, é aquela velha coisa, aqueles hypes, começa e depois, pode morrer, o professor falou aqui, era Perl, era não sei o que, era Python, era aí, o que será amanhã, sei lá, certo, então, vai nessa linha, acho que, na minha visão, o que pode sobreviver mais, é o que seja um padrão, padrão da internet mesmo, que seja, HTML5, lá, E-Frame, quer dizer, eu acho, não que vocês tenham que fazer isso, pelo amor de Deus, testa os outros, mas, na minha visão, e, e ambientes 3D, quer dizer, muito disso, muito disso é modelagem tridimensional, VR, não escapa de modelar quase nunca, você tem que, se você, vou fazer uma coisa, você vai ter que pegar modelo, fazer modelo, talvez entrar numa área que, muitos não gostam, quem faz código, que é, é a área de artesanato, porque fazer modelo tridimensional e mundinho, tridimensional é artesanato, artesanato de dados, você vai fazer artesanatinho, pintando coisinha, colocando arvorinha, quem não gosta de artesanato, como eu, por exemplo, vai lá e dá conta, eu sei que eu trouxe os modelos dos outros, mas, o negócio é esse, quer dizer, tem, no fim da minha organização, eu vou falar de algo, para acabar com o artesanato, porque eu não gosto de artesanato, também, o negócio é automação, é isso, quer dizer, para quem não gosta de automação, eu sou o cara da automação, eu estou até me automatizando, quer dizer, porque dá para automatizar quase tudo, inclusive a gente, mas a gente fala depois mais disso, então, os aplicações, quer dizer, tipo, continuando, as aplicações são os limites da imaginação, e, aí, a gente entra em, como fazer ambientes e coisas compilados, aí, a gente vai ter que usar os engenhos, os engenhos de quê? De games, tem dois aqui, que não são abertos, não são livres, a gente nem vai falar deles, eu nem vou ler o nome deles, mas são, tipo, famosos, porque tem muita, uma base de código gigante aí, tá? E tem comunidades também, então, é o contrassenso, tem um software que não é livre, mas tem comunidades enormes lá, né? Esses de baixo aqui, o Apertus VR, o Godot, né? E Armory 3D, são, 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 são grandes promessas, especialmente o Godot e o Armory, o Armory é o, é o engine de game do Blender, tá? Para quem não sabe, tá? Ele tinha morrido, e aí eles ressuscitaram ele, com grandes promessas para VR, para várias coisas, o Godot também roda VR, né? Quem não sabe o que é o Godot? Godot, Godot? O Godot é um engine de games aberto, tá lá no GitHub lá, é pequenininho, roda em Linux, é isso aí, é para VR também. Então, é porque as pessoas só pensam, só existe aqueles dois lá, porque não sei o que, porque os jogos são feitos todos naqueles dois. É, 80% é, mas não é bem assim, certo? E o bom desses, dos abertos agora, é que eles também fazem deploy, para tudo que é coisa, fazem deploy, você não precisa ficar programando para Android, para Linux, para Windows, para nada, se ele faz deploy geral, lá já era, você só escolhe onde vai rodar aqui, e dê um abraço, que é bom, quer dizer, qual é o nosso negócio, ficar fazendo código, ou fazendo mundo tridimensional, ou fazendo experiência, depende, quer dizer, o meu negócio é fazer, experiências de realidade virtual, não ficar fazendo código, quer dizer, é óbvio que tem que fazer código às vezes, mas é um trade off disso, mais código, ou menos código, é por isso que se usa isso, senão você faria tudo via código, que ia demorar 100 anos, se você fazer alguma coisa, ou como ali, você pode pegar em C ou C++, e fazer código, vai lá, você vai passar um ano, para fazer um pixel na tela, beleza, sem problema, escolha, e é bom, porque também tem bibliotecas boas, do open source VR, certo, que é livre, é software livre, é tudo livre, quer dizer, open source não é livre, mas nesse caso é, a confusão, é porque open source não é livre, vocês sabem disso, quer dizer, livre não é, tem o código lá, não significa que é livre, certo, que é interessante, porque tem bibliotecas também já, certo, aliás, o que não falta hoje, é biblioteca de VR, nesses últimos dois anos, é por isso que, a pergunta da apresentação, realidade virtual com software livre, é possível, há dois anos, era bem menos possível, hoje é possível, hoje tem de tudo, hoje se quiser fazer, tem, antes não tinha, antes você tinha que ficar lá, garimpando e fazendo script, lá como eu, lá, certo, hoje não, hoje para quem, quer fazer alguma coisa, tem uma infinidade de ferramentas, tá, e vamos para o conteúdo, o conteúdo básico, da coisa aqui, tipo, falando, friamente, é o que, são os games, ou, serious games, quer dizer, um, deixa eu explicar, uma experiência de medicina, é um game, tá, é um serious game, ela não tem um objetivo, quer dizer, você não vai ganhar pontos, matando o cara, operando o cara, entendeu, mas é, mas é um game, é um serious game, é, você usa toda a estrutura, e forma, para criar um game, para fazer aquilo, tá, é, e isso, pensando em VR, tá, é, uma coisa que, que se distribui muito, são as fotos e os vídeos, é 360 dizendo que é VR, tá, que até no Facebook rola, lá, o YouTube, o canal A4, é, o mercado diz que é VR, mas não é, porque o nível de imersão é, é limitado, você não consegue interagir com o filme, né, quer dizer, você interage, só que de uma forma limitada, quando você vira a cabeça, você interage, porque às vezes, é óbvio que você interage, mas não, você não vai lá e anda no filme, anda para frente e para trás, tá, o software, é, para criar os mundos, né, quer dizer, o que se usa muito, é o Blender, o Blender, está crescendo aí, muito, e, quer dizer, bom ou mal, era mal, ficou bom, enorme em cima dele, e ele está incorporando avanços do mundo fechado, vai, e do aberto para o fechado, sabe, então ele troca código, certo, não sei se vocês sabem, que o GitHub foi comprado pela Microsoft, né, então, esse é um problema, sabe, que é uma discussão eterna, de tipo, esse código agora é da Microsoft, a licença, blá, 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 estava lá que era open source, mas isso é que eles vão usar, então, é difícil escapar disso eternamente, quer dizer, tem os princípios, tem os princípios, mas, se o código vai e vem, nas empresas, o cara fecha, e põe a marca dele, e quem é que vai saber, depois que está compilado, né, e outra coisa, para isso, que tem advogado, muito advogado, para brigar nisso daí, né, eles, né, é para desenvolver, o Linux, rola o Linux, numa boa, usa o Linux, os drivers aí, de open source para VR, rola bem nos engines, tá, o que mais, tá, tipo, hardware e software para foto, que eu vou passar, vocês já viram essas camerinhas, né, eu não trouxe nada, porque vocês já devem ter visto, então, essas camerinhas aí, que tem duas ou três câmeras, elas montam um panorama, o que que essas câmeras, elas fazem, né, elas fazem, peraí, fazem isso, isso aqui é uma foto 360, né, nossa, aquilo que eu vejo girar isso, é, é um JPEG, é um PNG, quadrado, só que ele está numa projeção equi-retangular, então, isso daí, é, é, é colocado como se fosse uma laranja, sabe, imagina uma folha, você coloca numa laranja, quando você vê aquilo girando lá, o filme é isso também, o filme 360 é uma coisa quadrada, em uma projeção equi-retangular, quer dizer, não é uma coisa quadrada, a expressão dele é quadrada, mas ele está numa projeção equi-retangular, quer dizer que, ele está, isso daí é colocado dentro de uma esfera, então, quando você gira, na parte você está girando aquela renderização da esfera, lá, num filme ou, ou em uma foto, é, softwares, softwares para isso, Ryujin aberto, legal, Gimp, quem não usa o Gimp, use o Gimp, o Gimp é legal, quem não usa o Gimp, não usa, ah, todo mundo usa, o Gimp é legal, o Gimp faz script, faz várias, várias coisas, e, quem quiser, tipo, usar alguma coisa para edição, tem o Dark Table, eu não uso o Dark Table, eu uso o Gimp mesmo, para fazer coisas de, de luz, porque, para você ir com o mundo real, não é que nem, projetar o mundo tridimensional, você tem problemas de foto, como é que tira a foto, putz, HDR, não HDR, e vai, um milhão, um milhão de problemas, com isso aqui você resolve, tudo, tá, vamos lá, e é aberto, e eu uso isso, eu não estou falando, ah, eu uso tal coisa, eu não uso nada, eu uso isso daí, eu uso script, faço script com esses negócios aí, Gimp rola na linha de comando, não sei se vocês já fizeram o Gimp na linha de comando, coloca Gimp, põe a imagem, põe uns parâmetros, ele faz tudo sozinho lá, faz uns scripts gigantes, eu não sou um cara do Python, aliás, eu acho o Python uma droga, mas, desculpe aí, quer dizer, eu sou um cara do Shell, eu sou um cara mais Jurassic ainda, que eu faço em Shell tudo, tá, isso aqui é um outro tipo de coisa, que vocês devem ter visto, que é o mini world, como é que é, little world, é uma projeção que eu não sei para que serve até hoje, que eu nunca usei, quer dizer, para mostrar tudo com um mundinho lá, redondo, tem que acelerar, então vamos lá, só tenho cinco minutos, para vídeo, essas figuras aí, ali tem seis GoPros, aqui a Samsung vende, ali é uma coisa, é proprietária, tudo isso é proprietário na prática, peraí, deixa eu voltar aqui, eu estou me enrolando aqui com esse negócio, tá, e, e, onde foi parar o meu slide? Eu acho que eu trouxe a errada, acho que não, sei lá, que seja, então, o que é isso aí? A mesma coisa, você está pegando seis imagens, ou doze, ou vinte e quatro, aqui são vinte e quatro, são vinte e quatro câmeras, naquela amostrosidade ali, ele junta tudo numa coisa só, ele faz uma colagem, uma colagem de vídeo, tá, você pode fazer com seis GoPros, como no passado da humanidade eu fazia também, ainda faço, pega seis GoPros, põe em uma caixa ali, e faz seis vídeos, e manda ele colar tudo, como manda colar? o software livre aqui, FFMPEG, os caras acham que ia ter software alienígena, aqui não, é o que está no Linux lá, FFMPEG, campeãozão de audiência, todo mundo usa, inclusive YouTube, até a tampa, o que faz rodar lá, FFMPEG, altera os tamanhos, cadê em live, para fazer edição, eu uso, quem quiser usar outro, pode usar, deve ter outros, eu prefiro, para Stitch, vocês podem usar, plugins também, tipo usar, uma composição, plugins não, eles chamam de frameworks, mas não é, são scripts, você junta um no outro, você separa os frames, e depois ele cola os frames, é uma coisa super jaggy, mas é assim, é que é feita a colagem, ele pega cada frame, e cola um no outro, tem esse surround, que está no GitHub lá, que o Facebook, é porque ele engoliu tudo, ele falou, precisa de software para fazer, então, é em Python esse surround, ele faz o Stitch, a colagem de vídeo, mas em Python, quer dizer, bom também, o que importa é o que funciona, tá? Então, a distribuição tem as, na web, na distribuição, você pode colocar seu videozinho lá, no seu site, .mpeg, ou você usa o que tem aí, na web, isso não é aberto, isso são as empresas malditas, mas, são as stores, também, YouTube, VR Video, Jount, Website, Facebook, Oculus, Steam, onde é que vocês, queiram usar, eu não, muito disso, são as empresas, então, tem que tomar cuidado, porque você está colocando seu conteúdo, na casa dos caras lá, então, você se submete ao, ao que eles querem lá, distribuição, isso aqui, eu vou pular, porque, tem a ver com, com as stores, as stores, eu já falei mal das stores, porque na parte que elas fecham o conteúdo, e você, e você submete um abraço, aí o software livre para consumo, ótimo, porque a gente já tem, que são os browsers, os games ou não, são compilados, sinto muito, então, o código não está lá, você compila, ou põe o código do GitHub ou não, e os engines, que era o problema, aqui não existia, agora tem game engines abertos, então, ótimo, tem Godot, que é o Armory, que são legais, então, dois anos atrás, essa discussão, era uma catástrofe, não tinha nada, não tinha game engine, não tinha isso, não tinha, hoje tem, então, é só, uma demonstração das ferramentas para vocês, tem, não tem desculpa para não fazer, se quiser fazer, só que tem um componente aí, que é o que, que me fez, tipo, capotar o meu ônibus, no ano passado, que eu falei, ah, esses caras de AI, que merda, isso é uma fraude, na prática, não é, eu tive, eu mudei, inclusive, muito do que eu estou fazendo, estou fazendo só isso agora, quase, quer dizer, porque esse é um componente que muda tudo, agora, o que tem a ver aí com VR, tem algumas pesquisas aí já, já sendo feitas, em relação ao que, uma das, das, das aplicações que acho que vai rolar muito, é isso aqui, a construção de ambiente tridimensional, simbolicamente, como assim, eu não tenho, esse artesanato de fazer ambiente 3D, é um saco, se eu tiver, uma rede neural treinada, com modelos tridimensionais, eu falo para ela, olha, crie para mim uma sala, com 100 cadeiras, com não sei o que, com sol, com pá, 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 e ela vai lá e cria tudo, para mim, isso, isso é, isso, isso acelera, ou dá uma vantagem competitiva, para quem faz isso, enorme, o cara, precisa de, um monte de, de, pessoas fazendo, modelinhos, e copiando, e colando, isso, isso, se bem feito, muda isso, que é que nem o filme lá, você pode falar para, aí, olha, me monte, uma praia, com prédios, com isso, com aquilo, com carrinhos, com não sei o que lá, o negócio despeja lá, o 3D, vai ser preferido inicialmente, não, mas é uma vantagem, que não dá para você falar, que não vai acontecer, e eu mesmo, me convenci, eu já vi coisas, de redes que eu treinei, a merda fazendo coisas, desculpe, a merda fazendo coisas, que eu não imaginava, esse negócio, está ferrou, ferrou, esse negócio aí, está fazendo coisas, que vocês consideram, que só vocês podem fazer, e eu também, certo, como descrição de imagem, que eu estou trabalhando, agora, usando o código dos outros, claro, é a descrição de imagem, que eu tiro uma foto aqui, e ela descreve, ela descreve, ela descreve um textinho, não dizendo que tem 10 pessoas, mas em contexto, tipo assim, é uma sala de aula, com várias pessoas, com um cara filmando, isso daí é muito útil, e é uma coisa que, a gente não achava, que dava para fazer tão rápido, em 2017 já dava, em 2018 e em 2019, então, é isso, em várias áreas, tem vários amigos meus, que tem empresa aqui, algumas dessas soluções, elas deixam, muita coisa é obsoleta, manda embora uma galera, e é assim, e os caras não estão ligando, porque eles querem beber sangue, eles bebem sangue, eles bebem sangue das pessoas, eles não querem saber, eles não são legais, certo, mas entender que aí é importante, uma outra coisa, que é uma pesquisa interessante, que é a renderização, renderização hoje é muito custosa computacionalmente, tem que renderizar cada frame, um por um, dependendo se é um ambiente tridimensional, se é vídeo, isso é muito custoso, porque tem que, sei lá, no 4K, tem que renderizar cada pixel, sei lá, ray tracing, um monte de porcaria, algumas, quer dizer, aí é pesquisa, mas já tem bons resultados, que ela consegue fazer isso, com menos esforço computacional, do que o ray tracing, você pode pular frames, e ela entra aqueles frames, ela faz com menos esforço computacional, aquilo, é uma puta de uma coisa, porque o esforço que se tem hoje, até para a VR, quando você vira a cabeça, e olha para um lado e para o outro, é muito grande, precisa de uma mega GPU no seu celular, ou no seu computador, a Zen e Vida, não sei o que, toda aquela tralha, se você diminui esse esforço computacional, isso é uma puta coisa, certo, e um outro mito também, que as redes são gigantes, que demandam hipercomputadores, você quer Google, aquele papo furado lá todo, não, a aceleração disso é tão alta, que é até um negócio de, que é uma coisa importante, que é quando você corta a rede, você poda a rede, que ela fica, é uma rede enorme, e aí você poda ela, e ela tem quase a mesma, quase, ela perde um pouco, mas ela tem quase a mesma capacidade, de fazer aquilo que ela era enorme, com uma redezinha lixo, isso é um fato concreto, por isso que a matemática do professor, é importante, não existe nada, aí é a lei, aí é igual a álgebra linear, toda aquela tralha toda lá, é álgebra linear, não existe nenhuma rede, que aqueles passos, não sejam passos de álgebra linear, um por um, é interessante, é interessante porque, ela, quer dizer, eu falo tanto de aí, mas na parte que eu senti, isso, está mudando coisas, e é silencioso, o celular mudou o mundo, mas ele, o outro mundo usou, o facebook, essa droga toda, isso, isso, está entrando, e é um silêncio, assim, e está comendo, várias áreas, certo? quer dizer, só para vocês ficarem espertos, que o negócio é isso, eu só estou fazendo isso agora, é muito louco, quer dizer, tentando associar, uma coisa a outra, e, acho que é isso, deixa eu ver, é isso aí, está aí, perguntas aí, se tiverem aí, obrigado, desculpe alguma falha aí, valeu. Alguma pergunta? Todo mundo sabe tudo aí também, de novo, beleza. Tchau. E aí E aí